Já podeis da pátria, filhos, ver potente a mãe gentil Já vaiou a liberdade, no horizonte do Brasil Já vaiou a liberdade, já vaiou a liberdade, no horizonte do Brasil Brava gente brasileira, longe vá, temos servido Vou ficar a pátria livre, vou morrer pelo Brasil Vou ficar a pátria livre, vou morrer pelo Brasil Os bilhões que nos ponchavam, da perpídias do Tordilho Ouvimão mais poderosa, somo deles do Brasil Ouvimão mais poderosa, ouvimão mais poderosa, somo deles do Brasil Brava gente brasileira, longe vá Desfile do 15º BPM, tendo a frente o capitão que é o prêmio Ferreira Subcomandante do 15º BPM, representando o estado maior do 15º Composto pelo capitão que é o prêmio Gomes, primeiro tenente que é o prêmio Ao palanque Mais Amoridades Responsável pelo policiamento ostensivo e preventivo Passando em frente ao palanque Mais Amoridades Comandado pela primeira tenente que é o prêmio Tenente que é o prêmio Marli E também o setor administrativo O prêmio que garanta proteção a mulheres em situações de vulnerabilidade Neste instante passando em frente ao palanque Especializada em locais de difícil acesso E também na área comercial Garantindo a segurança do cidadão bacabalense Aplausos para o Esquadrão Ângua do 15º BPM da cidade de Bacabal Busca e varredura, crimes contra instituições financeiras Onde os autores comumente sembrinham em Matagal Viadoria Geral de Patrulha, dentre outras técnicas Portanto, aí está As viaturas do COSAR Viatura 2 E o caveirão Fundamental no policiamento Por oferecer proteção Aos policiais militares E operação de alto risco Portanto, ao frio da cervical Doce, ao pular Através de um enlindo parlamentado O deputado federal Alberto Tf E ABD-14 caminhão forte Sendo que ABD-14 vejo equipada com manteias Além do serviço operacional, o sexto batalhão possui um departamento de operações e atividades técnicas. O Colégio Militar Tiradentes 3, aqui nesse momento, que vem sendo puxado pelo Tenente Marcelino, que inclusive foi aluno da escola, está aqui nesse momento puxando o desfile cívico do Colégio Militar Tiradentes, no município de Bacabal. A guarda-bandeira composta por alunos do terceiro ano do Colégio Militar, inclusive os monitores que trabalham no auxílio das funções, estão agora, nesse momento, também puxando os pelotões. O primeiro pelotão é formado pelo terceiro ano do ensino médio. Puxado pelo Sargento Francisco, que é o comandante dos alunos do terceiro ano. Esses alunos são os concludentes do ano de 2024 do Colégio Militar Tiradentes 3, unidade de Bacabal. Está aqui agora, nesse momento. Nesse momento, a banda da igreja de Bacabal, a banda Doxa, vem também abrilhantando o desfile da Escola Militar Tiradentes 3. E aqui agora, os resultados obtidos por parte do Colégio Militar Tiradentes. O melhor IDEB de Bacabal no ensino médio. Seis pontos no IDEB. E aqui, a equipe, o segundo pilotão do segundo ano, que está sendo puxado pelo Cabo PM Rocha. Você vai acompanhando a apresentação dos alunos do segundo ano do ensino médio. O primeiro ano do ensino médio, que também está passando aqui na Avenida Tiradentes 3, unidade de Bacabal. O pilotão de alunos do primeiro ano do ensino médio, vem comandado pelo aluno Gessiel Júnior, do primeiro ano do ensino médio. Em seguida, alunos do segundo ano do ensino médio, que vem comandado pelo Cabo PM, aluno Gessiel Júnior. O próximo pilotão escolar, denominado com Adão Tati, é comandado pelo aluno Gessiel Júnior. Comandado pelo aluno Gessiel Júnior, do primeiro ano do ensino médio. Em seguida, temos o pilotão tomado por professores e colaboradores do Colégio Militar Tiradentes 3. Verdadeiros Heróis da Educação, que guiam os nossos docentes para o sucesso escolar. O pilotão é comandado pelo professor José Carlos de Sousa. Adiante, temos o pilotão tomado pelo aluno Gessiel Júnior Júnior, do segundo ano do ensino médio. E comandado pelo Cabo PM, que gerado comandado pelo aluno Gessiel Júnior. E comandado pelo aluno Gessiel Júnior, do segundo ano do ensino médio. E comandado pelo aluno Gessiel Júnior, do segundo ano do aluno Gessiel Júnior, do segundo ano do aluno Gessiel Júnior. E comandado pelo aluno Gessiel Júnior, do segundo ano do aluno Gessiel Júnior. E comandado pelo aluno Gessiel Júnior, do segundo ano do aluno Gessiel Júnior. E comandado pelo aluno Gessiel Júnior, do segundo ano do aluno Gessiel Júnior, do segundo ano do aluno Gessiel Júnior. O professor Mauro, ele comprega alunos do colégio de 2013, crianças e adolescentes da comunidade em idades entre 11 e 16 anos. O projeto Música na Escola tem como proposta oferecer atividades de futuro prazer a crianças menos adolescentes e desenvolvidas através da vida de música. O próximo colomão é formado por alunos do sétimo ano de ensino fundamental, com vontade de alunos nunca fez aula de escola do primeiro ano do ensino médio. O décimo primeiro colomão é passado pela universidade da comunidade de dores, futsal, dama, chamei, voleibol, natação, futebol e carapé. O que pediu a ser o condado pela aluna Maria Clara Barbosa, do novo ano do ensino fundamental.